Caiu, caiu, vamo lá, 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 droga, eu morri, não! Fala moleques e bonacos, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o episódio número 91 da nossa série de Minecraft Viral. Bom pessoal, no último episódio nós fizemos o quê? Nós preparamos lá, né, o baú que a gente vai levar o dinheiro. A gente também viu um lugar estratégico pra gente conseguir saber quem é a pessoa que sequestrou a Helena e tal. Então, então, hoje vai acontecer tudo isso pessoal, hoje a chinela vai cantar, hoje a gente vai saber quem é que tá por trás de tudo isso, beleza? Então eu já peço o like de vocês nesse vídeo, então cara, vamo, caramba, arrebentar de like nesse vídeo e é nóis. Vale lembrar que hoje teremos mais 5 vídeos além desse, meio-dia, 2, 3, 4, 6 e 8, só vídeo tópica, só vídeo legal. Então fiquem ligados aí, beleza? Bom galera, vamo lá, vamo lá, vamo lá, eu tô com umas ideias bem interessantes. Uma delas é eu fazer uma armadilha. Ah, mas que tipo de armadilha, Rezende? Colocar uma placa de pressão, uma armadilha que eu acho que até vocês conhecem, uma placa de pressão no meio e em volta da placa de pressão os pistões. Então quando a pessoa pisar na placa de pressão, os pistões sobem e ela nunca mais consegue sair de lá. Ok? Beleza, então vamo tentar fazer isso. Deixa eu construir esses pistões aqui. Construir pistão é bem fácil, a gente só vai precisar de pedra. Ah, cara, é sério que eu não tenho pedra? Nossa, é sério que eu não tenho pedra? Beleza, eu vou lá atrás então, pra gente pegar pedra, já que a gente tem uma mina gigantesca aqui atrás, né? Beleza, ah, eu acho que eu vou, acho que eu vou pegar daqui. Ok, eu acho que a gente vai precisar... Ah, caraca, velho, olha essas areias chatas. Não! Droga, 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 droga. Estampa, beleza. Quer saber? Eu vou vir aqui atrás, aqui é melhor. Ok, ah, deixa eu ver quantas pedras eu já tenho. 24? Tá, eu acho que mais algumas, umas 5, 6 já dá pra gente pegar. Beleza, agora vamo voltar lá e botar pra fazer esses pistões. Esses pistões vão ser a chave do nosso sucesso, galera. Então, vamo lá, vamo lá, devagarzinho, devagarzinho, quase parando, né? Aqui, pistão... Ah, tem que pegar o ferro. Tá, redstone, ferro... Hum, e agora eu acho que já vai dar pra fazer. Olha só! Ui, a galera deu! 4, certinho! Certinho, maravilha! Agora a gente tem esse pistão, esses 4 pistões. E agora eu vou fazer só o que? A placa de pressão. A placa de pressão, cara, se eu não me lembro... Deixa eu ver. Eu acho que é um, é... São duas, né? Duas stones. Então, deixa eu pegar essa cobblestone, colocar pra ferver. Aqui. Legal! E aí a gente já vai fazendo essa placa de pressão. Enquanto isso, deixa eu começar a esvaziar o meu inventário. Pra gente levar tudo de dinheiro pra lá. Aqui. Boa. Boa. Ah, eu tô quase vazando tudo, galera. Só isso aqui que não, isso aqui que não. Aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Beleza. Eu acho que isso daqui já é o suficiente pra gente. Deixa eu tirar isso daqui daqui. Tirar isso daqui daqui. Beleza. Vamos fazer aqui a nossa placa de pressão. Ok, galera. Feita a nossa placa de pressão. Então, agora vamos até o baú. Deixa eu, na verdade, colocar todo esse dinheiro no meu inventário. Será que vai caber? Será que vai caber? E coube. Coube. Beleza. Então já vamos levar tudo. Caraca, velho. A gente vai falir. Meu Deus do céu. A gente vai falir, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Devagarzinho, devagarzinho. Eu lembro que eu deixei em frente aquela torre gigante, lembra? Então deve estar por aqui o baú. Aqui. Eu tenho que mostrar pra vocês também algumas atualizações que eu fiz no modpack. Tem várias coisas novas aí, mas eu vou mostrar depois que eu descobri quem é esse safado. Ó, essa daqui é uma das atualizações. Olha, essas raias e tal, bem legal. Ó o peixinho aqui. Ó o peixinho, tudo bem, peixinho? Sai daqui, peixinho. Não posso perder tempo. Não posso perder tempo. Bom, deixa eu colocar todo o dinheiro aqui já. Aê. Tá quase cheio já. Nossa, velho do céu. Olha o tanto de dinheiro, pessoal. Olha o tanto de dinheiro. Beleza. Então agora a gente precisa fazer... A gente precisa fazer... A gente precisa armar a armadilha. Deixa eu pensar. Tá, acho que eu vou fazer a armadilha aqui. Peixinho, vai pra água. Ah, peixinho. Aí você ferra, né? Tá. Acho que eu vou fazer aqui a armadilha. Fazer aqui. Beleza. Hum, ferrou. Aqui. Ih, caraca. Ah, tá, 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 tá. Já sei, já sei, já sei. Aqui, aqui. Ai, caramba. Aqui. Aqui. Aqui e aqui. Beleza. Aí quando eu entrar aqui, ó. Olha o que acontece. Só que... Só que isso daqui não vai me prender, cara. Isso daqui não vai me prender. Como que era a armadilha? Meu Deus. Será que eram oito pistões e eu empurrava o outro? Ou eu coloco um bloco aqui? Deixa eu ver. Não, cara. Não é assim. Tá, já sei. Eu vou improvisar, galera. Vou improvisar. Eu vou colocar aqui as... Não, vou colocar uma pedra que é mais difícil de quebrar. E aí a gente... Provavelmente a pessoa não vai vir com picareta e tal, né? Então eu já... Eu já chego na hora e já vejo quem é, entendeu? Então mais tranquilo. Boa, boa. Estamos quase lá. Falta só colocar as pedras aqui em cima. Aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza. Agora vamos para o nosso posto, pessoal. Vamos para o nosso posto para esperar, para ver quem é o sequestrador. Vamos lá devagarzinho, devagarzinho. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Boa, caraca. Essa escada é gigante, galera. Gigante mesmo. Meu Deus do céu. E hoje, galera, a gente vai ter Morph. Vamos ter Paraíso. Vamos ter aí jogo diferente que eu quebrei um copo. Vai ter até a minha mãe, a reação da minha mãe vendo que eu quebrei o copo. Vai ter tudo, cara. Vai ter tudo hoje. Fiquem ligados aí no canal, beleza? Bom, estamos no lugar certo, estamos na posição, está anoitecendo e, galera, está chegando a hora. Quando eu ver algum movimento, eu volto. Então, já volto. Ai, meu Deus do céu. Quem será que é? Opa, estou vendo um movimento. Estou vendo um movimento. Meu Deus do céu. Comandante Hamilton. Comandante Hamilton. Estou vendo um movimento. Olha o meliante ali. Olha o meliante. Olha o meliante. Meu Deus do céu. Ele vai pegar. Ele vai pegar. Jesus amado. Ele vai. Ele vai. Caramba, ele está caindo toda hora na água. Eita, olhou o baú. Ué, caramba, não vai pegar o dinheiro? Ele vai cair na armadilha. Ele vai cair na armadilha. Ele vai cair. Opa. Opa. Caraca. Caiu, caiu. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Droga. Eu morri. Não. Não. Eu vou perder. Eu vou perder o meliante. Se bem que ele não vai conseguir quebrar, mas tudo bem. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Droga. Eu tinha treinado tanto para pular na água e agora eu caio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá. Vamos. Corre, 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 corre. Corre, corre. Vamos, 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 vamos. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Vamos ver quem que é. Vamos ver quem que é o meliante. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, ok, ok. Parado, parado, parado. Você? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Nada, eu caí aqui. Não estou te ouvindo. Não caí, eu caí aqui. O que? Eu caí aqui. O que você está com essa máscara? Eu achei no chão. Para lá, por trás. O que você está fazendo aqui? É porque, assim, você não demonstrou em nenhum momento amor verdadeiro. Aí, eu pensei que você não iria trocar todo o dinheiro por mim. Você achou que, então, eu não ia trocar o dinheiro? Achei. E você abriu o baú ali? Abri. E viu o que tem aqui? Tem... Comida. Todo o dinheiro. Nossa, é muito difícil andar nesse negócio aqui. Eu caí aqui. Não! Muda de assunto! Foi sem querer. Você fez um teste de fidelidade sem me contar. Ah, ué. Teste de fidelidade não dá para contar. Para! Não estou com brincadeira. Ah, sim. Você me ama. Dá um beijinho. Tudo aquilo lá, então, foi o que, então? Aquele negócio, aquela placa que você colocou lá. Ah, não fui eu, não. Ah, não. Foi a Maria, minha amiga. Lá da... Maria Antônia. Que? Ela colocou... Eu estava assim. Eu fui comprar comida lá no marcadinho perto. Ah. Aí a Maria Antônia falou assim. Ué, por que você não faz isso? Se você está chateada com ele. Aí, tá. Aí ela foi lá e... E colocou a placa. Aí eu falei, tá bom. Ah, então eu achando que eu ia descobrir e tal, quem matou a Rafa e você brincando com isso, né? Eu, eu acho que eu descobri. Eu não sei. Eu estava andando para lá e eu vi meio que uma... 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 uma grade. Uma grade? É, uma grade com muita sujeira, assim. Tipo, um pouco de sangue e tal. Mas eu achava que era alguma coisa de animal, sabe? Sério? Uhum. Ai, ai. Você está tão linda hoje. Ai, você também. Você está mais. Não, você está mais. Você. Não, você. Você! E assim? Nossa senhora, aí você assusta até... até o cego. Ah, é tão bonitinho. Aí você assusta até quem não enxerga. Tira esse troço da cabeça. Mas é que parece que você tem espinha. Tira esse troço. Parece que você tem espinha. Agora você está linda. Então, a gente pode recomeçar tudo? Pode. A gente pode voltar a se amar tanto? A gente pode voltar a fazer peripécias? Ei, mas você gostou da armadilha que eu fiz? Gostei, achei bem criativa. Ficou boa, né? Ficou criativa. Meu Deus do céu. Bom, pessoal. Então, a gente descobriu quem que estava zoando com a minha cara. A dona Helena. Helena de Melo Braga. Não fala meu nome inteiro. Ah, é? É. Ah, é? É. Ah, é? É. Bom. Pedro Afonso. Ok. Bom, eu estava pensando... Talvez no próximo episódio, pessoal, a gente pudesse fazer alguma coisa e eu ia ler juntos. Porque a gente passou por várias coisas ainda. A gente podia viajar. Exatamente. Eu acho que a gente podia viajar. Caraca, eu achei que essa era a Helena. Nossa, olha isso. Nossa, olha isso. Eu achei que você era a Helena, porque vocês estão com a armadura de diamante e tal. Caraca. Nossa. Cadê você? Tô chegando. Aqui, 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 aqui. Bom, a gente podia viajar e tal. Sim. Vai. 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 E, galera... Hã? Sentei. E, galera, deixem então sugestões pra gente curtir aí no próximo episódio, algum lugar. Beleza? Eu tava pensando em a gente fazer um cinema e tal, curtir um filminho, mas a gente poderia também viajar, né? Fazer algum... É, poderíamos ir pra roça. Algum... A gente acabou de voltar da roça. Ah, é? Sim. Olha um negócio que eu aprendi que legal, ó. Ó, ó. O quê? 3, 2, 1. Ô, calma, calma, calma. 3, 2, 1. Ah, caraca. 3, 2, 1. Ó. Ó. O que é isso? Você não viu, não? Você sentou? Saiu? Voltou? Ó. Calma, calma, calma. Eu pulo e sento no ar. Ó. Ó. Nossa, o cara é o Ninja Gaiden. Aê. Bom. Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse episódio, beleza? Se curtiram, like, favorito, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos, me sigam no Twitter, resenha de... Resenha de underline, e vou deixar na tela e na descrição. Meu Instagram, resenha de underline oficial, Snapchat, Pedro Underline, Afonso, ô, ô, ô. Com três os. Ô, 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 ô. E... E aí a gente também tem o quê? Eu tenho também Facebook, fanpage, fanpage, curte lá. E é isso, galera. Então, nos vemos no próximo vídeo? Valeu. Falou. E... E... Tchau. 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 Tchau.